Ó, no corredor tem dança também, ó. Ó, a dança do Faustão no corredor. E olha que o Tom leva jeito pra dançar com a Ana Carolina. Eita, eita que o Clive esquentou. Momento de fotos, selfie, corredor sempre tem, sempre tem. Catei o Tom aqui, ó, antes dele entrar no palco. Eu queria te perguntar, você que imita sempre várias pessoas, qual a responsabilidade de suprir o Tiro Lipa agora na semifinal? Tiro Lipa, os cearenses todos estão participando, o Brasil participando, é uma honra. Todo mundo se ajuda aqui no backstage, é a parte mais legal de tudo. Gente, eu tava ali no cantinho e tava olhando a Gorete de longe, eu achei lindo o teu all-star, a combinação com o all-black. Eu sou meio all-black também, você percebeu, né? Eu queria saber, olha aí, maravilhosa! Eu queria saber se é você que se veste, se você tem uma personal style. Olha, eu vou te contar sobre esse figurino. Por favor. Eu estou morando em Jericoacoara, então lá tem uma loja francesa, eu comprei esse vestido na loja francesa, que ele é todo arrendado. Por favor, meninas, palmas pra ela. E aí eu simplesmente frio, coloquei uma golinha alta, uma meia, e minha filha, que tá formando agora na Paap, que foi correndo, porque eu saí de 31 graus, foi lá e comprou esse casaco da Glória Coelho. E aí, cá estou eu. Você está incrível. Maria Milagres vai virar minha personal style. Ai, meu Deus. Que é minha filha. Gente, tô aqui com a Fafi, acabou o programa agora. E a gente sempre escuta você falando, inclusive eu quando tô lá no palco, sobre a importância do texto. Eu como atriz também, eu sei a importância disso, mas acho que o pessoal de casa aqui entendeu um pouco melhor sobre a importância do texto, a criatividade. É, o texto é importante porque depende, às vezes as pessoas fazem umas coisas caricatas, né? É, mas isso não é o importante. O importante é o que você vai dizer. Muitas vezes você falar as coisas que estão acontecendo atualmente, de uma maneira engraçada, que não fira ninguém, sabe? Que não deixe ninguém desconfortável e é o que a gente mais tem de bom nesse programa do Faustão. É sensacional o texto de todo mundo. E olha que o tom leva jeito pra dar sacana a Carolina. Eita, eita que o clima esquentou. A gente tá muito feliz de ter você aqui. A gente não tá acostumado agora de se despedir. Vamos ver se a gente prolonga mais. Fala que é 5, 6 pra finalista e vai mudando as regras. Eu gostaria que isso aqui fosse o Big Brother, durar 3, 4 meses. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Brasil. Sim, tá.